Uma prova com dimensões continentais do tamanho do Brasil. A comparação foi feita pela presidente do Inep, Maria Inês Fini, durante a apresentação dos principais números do Enem 2017. Quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 12.432 locais de aplicação em 1.725 municípios. Serão mais de 600 mil pessoas envolvidas na aplicação e transporte das provas. A operação envolve cerca de 23 mil agentes de segurança pública, incluindo Forças Armadas e Polícia Federal. Para impedir qualquer tentativa de fraude no Enem, o Ministério da Educação e o Inep, responsáveis pelo exame, reforçaram a segurança. Neste ano, haverá um monitoramento especial para detectar o uso de pontos eletrônicos. Além disso, todos os locais de prova terão detectores de metal na entrada e saída dos banheiros. Entre as novidades também estão provas em dois domingos consecutivos, redação no primeiro dia de provas, caderno de provas personalizado com identificação dos candidatos e prova traduzida para a língua de sinais em formato de vídeo. Todos os participantes do Enem devem consultar o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horário das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. De acordo com o Inep, 30% dos inscritos ainda não acessaram o documento disponível na página do candidato na internet. Por isso, o Instituto já começou a enviar mensagens de alerta para esses participantes. Nós estamos anunciando que apenas 4.738.011 participantes já acessaram essa confirmação da inscrição e que os demais vão receber esse e-mail solicitando que eles, então, acessem essa página ou o próprio dispositivo para que possam saber o seu local de realização da prova. Os candidatos também devem ficar atentos aos documentos e materiais necessários para os dias das provas. O ministro da Educação recomenda tranquilidade e cita alguns cuidados que os estudantes devem tomar antes do exame. Aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos, os conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova, ou das provas, dos exames, que o façam ao longo da semana. Recomendação com relação ao horário do exame. A gente já vive o horário de verão, então, há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção. Leve em consideração aspectos com relação onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação. Recomendação